Para discutir experiências em gestão de resíduos nas cidades-sede da Copa do Mundo, um encontro foi realizado esta semana aqui em Brasília. Ao vivo, Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilay. A ideia é que as 12 cidades-sede da Copa do Mundo deste ano aqui no Brasil utilizem a coleta seletiva por meio de catadores de materiais recicláveis em cooperativas e associações. Este foi um dos pontos discutidos neste encontro que ocorreu nesta semana aqui em Brasília. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Eduardo Rocha, do Ministério do Meio Ambiente. Eduardo, é importante diferenciar que a coleta de resíduos sólidos dentro do estádio é incumbência da FIFA e fora do estádio da cidade-sede, é isso? Boa noite. É isso. O seminário de hoje foi uma oportunidade criada pelo governo federal para essa troca de experiência sobre as questões da coleta seletiva no âmbito dos jogos. Em relação a quem faz o que no âmbito dos jogos, a FIFA é responsável pela coleta seletiva dentro dos estádios e os municípios nas áreas de entorno e nas fanfests. Então, o seminário foi muito interessante para essa troca de experiências. municípios que possuem já um certo amadurecimento em relação a grandes eventos. Salvador trabalha isso com o carnaval, Recife a mesma coisa, São Paulo com a virada cultural. Então, foi muito produtivo. O que a gente espera é que isso seja aperfeiçoado e que o evento possa, de fato, potencializar a reciclagem no país. E essas cidades, elas vão contratar as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis por meio de licitação? Como que é esse processo? A proposta é que a cooperativa de catadores de material reciclado seja um parceiro das prefeituras na coleta seletiva. É permitido pela lei de licitações a dispensa da licitação para contratar cooperativas e associações de catadores de material reciclável. Então, isso é uma oportunidade para o município, no qual o governo federal vai disponibilizar recursos, tanto financeiros quanto técnico, para incluí-lo no processo e na Copa do Mundo. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo, pelas informações.